Vamos falar então com o Luís Guerra sobre esta nova edição da Blitz que é sobre o David Bowling esta edição extra. Oh Luís Guerra Olá, tudo bem? Tudo bem contigo? Saíste dessa de uma forma muito airosa que foi passar uma bola agradeço Pronto, Comic Relief um assunto sério, o David Bowling ninguém estava à espera, deixou-nos é uma situação assim, tanto ao quanto não valia a pena, não era? Inesperada, não é? Pois, porque foi? Não havia necessidade, não. Não havia necessidade, como dizia o outro Não havia necessidade nenhuma Mas pronto, passando a irredutibilidade à frente morreu um dos grandes e nós não podíamos deixar passar ao lado um acontecimento deste calibre A lenda é celebrada numa revista de 36 páginas, feita em tempo recorde Sim, vocês estiveram a trabalhar No duro mesmo Perdoem-nos todas as vírgulas fora do sítio e se aqui e ali ainda parece que estamos a escrever como se ele estivesse vivo, porque enfim, ainda não nos habituámos à ideia Esta revista é dividida essencialmente por seis secções Começamos, e estou a ver o que é que vocês estão a mostrar Começamos com a letra de Lazarus Uma letra que, caso estivéssemos todos sincronizados e ninguém está propriamente sincronizado com a perspectiva de alguém falecer Mas caso a gente estivesse aqui com com o Dvinca de Vinha bem ativo, já tínhamos percebido que era uma letra despedida e essa letra aparece logo no início da revista juntamente com uma foto das múltiplas homenagens que têm sido feitas a David Bowie por esse mundo fora mas essencialmente em Inglaterra onde ele nasceu e em Londres, a cidade que desde cedo o soube receber e que ele também de certa medida moldou por via da sua arte, da sua música depois prosseguimos com tudo o que há para saber sobre aquilo que chamamos o último ato que no fundo se materializou numa coisa importantíssima numa coisa muito palpável que é um álbum é raro e há quem diga que isto foi tudo premeditado não custa acreditar é raro que haver um testamento tão mais como é que eu ia dizer isto tão mais interessante e tão mais relevante do que propriamente o legado que está para trás que é importantíssimo ou seja, ele quis despedir-se com algo novo e algo que durante dois dias, três dias foram aqueles dias em que tivemos tempo de ouvir o disco com ele vivo, não é? Semana passada, não? Semana passada? Não, foi sexta-feira o disco saiu na passada sexta-feira que foi o nosso aniversário o meu ideal e pronto e pronto e temos aqui um disco novo e uma série de acontecimentos que deu origem a esse disco ele gravou o disco com uma banda de jazz a banda de jazz não sabia que ele estava doente ele estava doente há 18 meses o teledisco de Lázaro também foi revelado muito não sabia exatamente quando é que ia falecer mas foi revelado muito em cima da hora da morte e é ele numa cama do hospital portanto há toda uma série de sintomas digamos assim para continuarmos no lugar que se com algo medicamentoso digamos assim uma série de sintomas que agora que agora se parecem consumar numa ideia e esse último ato essas últimas essas últimos acontecimentos que levaram a despedida estão aqui dissecados a seguir temos uma série de depoimentos de gente famosa e gente famosa não é gente bonita das revistas não é? é gente que tem algo realmente para dizer dos portugueses aos estrangeiros Springsteen era inevitável Mick Jagger também pessoas com quem ele colaborou e hip-hop engraçado numa revista engraçado não engraçado não é de certeza mas é curioso que na revista na última revista que fizemos sobre um ícone acabado de falecer Lou Reed o último depoimento que inscrevemos nas páginas de testemunhos era precisamente David Bowie a dizer ele era um mestre e mal sabíamos que pronto a última pessoa em quem demos entre aspas a palavra nessa revista de homenagem foi também ela pronto vitimada e surge agora como objeto da nossa homenagem nesta nova revista de 36 páginas que está a venda desde hoje assim vai continuar tem um preço de capa de 2,5 euros espero que seja considerado simpático não quisermos exagerar numa altura destas e a revista tem mais tem a história obviamente contada pormenorizadamente ao longo de muitas páginas com muitas imagens também começando bem cedo com um jovem David Bowie em Londres no final dos anos 40 ele é um filho do pós-guerra depois o início de carreira aliás essas fotos que vocês estão a mostrar especialmente as do topo da página mostram com aquele penteado ainda de franjinha que era tão típico da British Invasion e daqueles anos 60 é engraçado pensarmos nisto ele é praticamente contemporâneo dos Beatles e para nós os Beatles são um bocadinho uma estátua quer dizer são uma estátua viva porque as músicas perduram mas são uma estátua antiga de alguma forma e David Bowie apesar de ser do tempo dos Beatles era para nós alguém que estava sempre pronto para abraçar e para introduzir a novidade ou seja estávamos sempre à espera que dali saísse alguma jogada que surpreendesse e isso normalmente é uma qualidade que nós identificamos nos jovens estrelas pop em quem tem como se costuma dizer algum sangue na galra e de quem se espera revoluções até porque física e intelectualmente tem-se como crível que é numa era de juventura que as coisas fervilham mais e que as revoluções estão prontas a ser abraçadas com David Bowie e temos quase aquele exemplo do escritor se nós elogiamos ou elogiamos o último ou penúltimo ou antepenúltimo livro de José Saramago escrito já com 70 e 80 anos porque é que não devemos deixar também elogiar um álbum esplêndido como Black Star feito por um homem de 69 anos à beira da morte até nisso ele nos ajuda aqui a reinventar um bocadinho aquela nossa noção de que a estrela pop não precisa de morrer aos 27 pode morrer um bocadinho quando lhe vem apetecer e desde que a obra permita de facto toda esta visão que temos sobre ela depois desta revisão extensa de carreira que termina com as fotos das mulheres que o rodeavam primeiro Angie nos anos 60 e depois mais recentemente aí pelo meio está a foto com a Tilda Swinton num teledisco do álbum anterior ele não foi casado com a Tilda Swinton mas nós misturamos aqui um bocadinho as coisas na outra página está a Iman a mulher a viúva neste caso companheira dele desde os anos 90 a mais duradoura e certamente podemos assim dizer-lhe se assim podemos empreender o clichê a mulher da vida de David Tobey a história portuguesa basicamente são os dois concertos que ele ganhou em Portugal poderia ter sido mais aliás poderia ter sido 3 se em 2003 ele não tivesse tido o problema cardíaco que o 2004 perdão o problema cardíaco que o retirou dos palcos o primeiro sabe-se agora de vários ao longo dos últimos anos o coração dele também não deixou sossegar infelizmente foram situações que não foram tornadas públicas mas que sabe agora que ocorreram dois concertos foi um em 90 no Chai de Alvalade com um corridíssimo jogutado creio eu ou pelo menos perto disso foi um concerto que um canal concorrente da SIC Radical quer dizer concorrente mais ou menos mas pelo menos na televisão por cabo ontem transmitiu na íntegra o que pronto acho que foi uma ótima atitude até porque é raro ver concertos gravados em Portugal raramente vemos na televisão já tem medo raramente vemos na televisão um concerto inteiro assim de uma quer dizer agora com o Youtube o pessoal grava e o SIC Radical passa aos festivais e depois o pessoal a má fila mete no Youtube mas na altura na altura não é isso que acontecia e os meios técnicos estavam na posse dos canais de televisão até que o pessoal está aqui a fazer uma boa olhada espero que não se ouviu sair não, não se ouve para cá é a emoção é a emoção do meio da cena e esses dois concertos o segundo foi em 96 o segundo tem uma história também engraçada que foi num Super Rock Super Rock que foi em Alcatra um dos primeiros se não estou em erro não foi o primeiro mas foi o segundo ou o terceiro e nesse dia jogava Portugal para o Euro 96 um jogo importantíssimo no outro estádio não é? imagino o Euro 96 já nem sei bem onde é que foi mas era um jogo importante eram uns quartos de final ou oitavos de final e Portugal jogava República Checa toda a gente achava que Portugal ia ganhar e assim íamos todos contentes festejar para o Super Rock Super Rock para o concerto de David Bowie acontece que Portugal não ganhou levou uma chapelada de um sujeito que depois jogou na Benfica chamado Karel Paul Borsky e fomos iluminados do Euro 96 David Bowie deu assim um concerto para não tantas pessoas quanto se desejaria eu por exemplo não fui estava triste com o futebol se eu soubesse de me ir e tinha basicamente um barimbato para o futebol que acho que é muito menos importante que a música mas não pronto não foi isso que aconteceu ou seja o segundo concerto dele em Portugal é assim uma coisa meio estranha depois há um terceiro que está marcado para 2004 mas ele ele não chega a vir por causa semanas antes tem problema cardíaco na Alemanha e depois acaba por não dar esse concerto era para ser um estante legal Luís muito obrigada mas qualquer coisa também já sabem já está nas bancas a partir de hoje a Blitz com esta edição especial e é sempre uma boa recordação para ter na verdade não é obrigada Luís pelo vosso trabalho que foi intenso tiveram 24 horas para fazer todo este trabalho muito obrigada por nos brindarem com este trabalho quando vale a pena e quando o artista merece e quando nos deixa quase uma lágrima no canto do olho acho que para citar outro grande artista acho que vale sempre a pena espero que gostem muito obrigada Luís muito obrigada tchau 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 Obrigado.